Bom dia pessoal, aqui é o Dinizso do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Estou dando bom dia, mas já é boa tarde. É o seguinte, nós vamos sair para uma expedição doida aqui, só tem gente nova aqui, atleta, e nós vamos subir aquela montanha lá pessoal, lá atrás daquela montanha. É uma pena, está tudo muito seco, tem uns quatro meses meio que não chove, mas nós vamos mostrar lá do alto a chacrinha aqui embaixo, o visual. Então vem com a gente nessa aventura, desbravando as montanhas de Minas. Mas eu não sei como esse povo está animado não. Segue a gente, assiste o vídeo até o final, nós vamos subir lá em cima daquele morro e vamos filmar tudo para vocês aqui, tá bom? E vamos embarcar nessa viagem histórica, Dona Alice se preparou seis meses fazendo triatlon, nadando duas horas e meia, correndo quatro horas por dia. Sua fã se preparou na academia, fazendo oito horas de musculação por dia, todo dia. E vamos lá gente. Ah pessoal, a rua é ali, a entrada é lá. Mas como esse terreno aqui está sem cerca, a cerca é só para lá. A rua do rapaz para cessar, vamos subir lá no alto morro, nos confins da terra. E nós temos a autorização devida do dono, que o André autorizou a gente subir esse morro aí. É uma aventura. Olha, eu já subi duas vezes, subi uma vez sozinho e subi uma vez com minha prima ano passado, que veio do rio. E a minha sobrinha Rebequinha, de sete anos, que agora já tem oito, subiu ano passado com a gente. A gente estava desplicente, pessoal. A gente veio só aqui, sim, para ver aqui onde é nascente do rego, da água do córroga. Fomos subindo, fomos subindo, quando vimos, chegamos lá, galera. Está vendo? Aqui é uma rua do rapaz acessar a chaca dele, que é lá em cima, pessoal. Só que tem que fazer outra cerca do lado de cá. É uma rua de quatro metros. Vamos lá. Essa primeira parte aqui, galerinha, tem um morrinho mais enjoadinho, mas dá para subir de cá. O rapaz sobe de cá aqui. Ali começa o morro. É uma pena que está no final da tarde, você grava daqui para lá, sai tudo embaçado. Eu vou tentar ir na beiradinha, na pôr da curva, jogar para cá, porque senão só ia ser bambuzal aqui, pessoal, que a gente vê de lá. Está joia? Olha lá o morrão. Essa primeira fase é mais puxada, depois é tranquilo. Vamos lá. Já teve um ali, foi o nosso Deus. Agora é o seguinte. Ou vê se é infarta. Acho que a mãe vai tentar... Não, não. Dá para ir tranquilo. Vai. Vamos subir o morro aqui. Acompanha a gente visual lá de cima, galera. Olha a chacrinha ali. É uma pena que está o sol ruim, mas de lá vai dar certo. Aí, pessoal. A chacrinha aí, olha. Vem aqui, pequenininha. Está vendo? Deixa eu ver. O gato está embaçado, galerinha, por causa do sol. Daqui a pouco, o sol vai esconder ali. Vai dar para filmar melhor. Olha. Mas olha a chacrinha, olha. Aqui já está melhorando a imagem, né? Olha lá. Vou puxar o zoom e achar a chacrinha nossa aí, olha. 40 metros daqui, galera. Estou com a mão tudo de tinta, tá, pessoal? Estava pintando as coisas ali agora. Daqui até aqui, olha. É 40 metros. A nossa divisa lá, eu acho que tem 36,5 e 37. Deixa eu pôr o bacato para embaçar. Aqui tem 23,5 e o fundo aqui com 33 metros, tá bom? No meio aqui, esse terreno abre, está vendo? Olha lá a nossa chacrinha. Até que está bonitinho, né, pessoal? Só pequenininho, mas é bonitinho a chacrinha. Muito linda. E vamos, galerinha. Dona Lígia passando a frente da gente. É, mas ela está treinando triátron. Ah, eu sou a fã de sendo carregado pela filha atleta. Olha lá a chacrinha. Topzera, né, galerinha? Vamos que vamos. Ó. Ó. Uma paradinha para tirar uma foto. Galerinha, segue a gente aí. Que na volta ficou bem bom, porque o sol já não atrapalhava. Valeu aí, galera. Dona Lígia já sumiu. Mas é que eu estou esperando isso aqui. Eu sou a fã de ter um joelho enguiçado. Aí a hoje está carregando. Tá, está indo bem. E a barriga. E a barriga que ele tem que carregar. A sua barriga, Safan, pior é a barriga de grávida. Porque a barriga de grávida acaba. Três e a mil. Em nove meses. A sua, não é a sua? Isso. Continua. E vamos lá, galera. São Fernando é para lá, Safan. Para trás tem esmorro ali. Logo ali já. Vamos lá. E eu já chutei um negócio ali. Cico, né? É, é. Ramos seco. Ramos seco. Ramos seco. Ramos seco. Ramos seco. Você vê? Aí, ó. Come isso aí. Abraça isso aqui para eu tirar uma foto. Eu adoro. Essa aqui é o ramo. Está vendo? A gente só vê até ali, amor. Depois que volta ainda tem morro. Olha lá. O nosso está ali, ó. Aí, galera. Horizonte. Tem um Aras ali na frente. Depois eu vou mostrar para vocês melhor. Olha. Olha o solzão aí. Escondendo. Ano de L. Aqui é uma estrada. Está vendo? E aqui tem outra estrada aqui embaixo. Vamos lá. Dona Alívio em primeiro lugar. Daqui a pouco vai aparecer a Chacrinha de novo, tá, pessoal? Lá da frente. Vocês vão ter outro visual. Segue a gente aí. Vamos. É aí. Está chegando, Dona Alívio. Olha a casa aí. Vamos lá. O André autorizou o dono a gente subir. Um dia ele até perguntou assim. Ah, você não fez o vídeo lá, não? Sobe lá. Aí. Agora nós estamos indo, galera. Tem um rapaz aqui em cima. Ele usa essa estrada aqui para acessar a propriedade dele no alto aqui. Ele cria abelhas, né, pessoal? Eu não sei. Eu acredito que é abelha sem ferrão. Olha lá as propriedades lá. Olha o Aras ali, pessoal. Tem um Aras de manga larga, machador ali. Aquilo tudo é Chacra. Foi da curva lá na frente. Ali estava vendendo Chacra. Porque ele tinha sete Chacras planas grandes e bonitas nesses dias. Olha. Show, né? O Aras é aqui, ó. Aras. Cavalo manga larga, pessoal. E o povo tirando foto no alto do morro. Pessoal, está vendo aqui? Ali, a propriedade, eles plantaram milho naquilo ali tudo, pessoal. Está vendo? Parece que é um terreninho, mas não é não, pessoal. É grande para caramba ali. Está vendo? Aí tiraram tudo, né? Coleiro. E ficou só aquele escoqueiro ali, né, pessoal? Não pode cortar aquilo ali, né? Olha. É um terrenão mesmo, tá? Aqueles coisados. E a nossa chacrinha está aqui embaixo, ó. Ó. A duchazinha ali, está vendo? Vou levantar para vocês verem melhor aqui, ó. Horizonte. As estradas que estão de poeira, né? E aqui é outra estrada, pessoal. Aqui é outra estrada. Uma estrada aqui, a outra estrada aqui. Certo? E ali, ó. Quem é de Moriaé vai saber, né? Ali é a Serra de Bom Jesus, ó. Aquele morrão lá atrás, ó. Passa a rodovia BR-116 que vai para o Rio de Janeiro, São Paulo, né? É tudo ali, ó. É atrás desse morrão último ali. A BR-116. O alto da serra, certo? Então é isso aí, galerinha. Aqui, outra época do ano, isso aqui é lindo. É verdinho, verdinho, verdinho. Eu, se esse sítio aqui em cima fosse meu, a casa está ali, a gente quis filmar para a questão de privacidade, né, pessoal? Mas dá para fazer um deck de madeira ali, pessoal, com um visual top, né? Não é só você acordar todo dia com esse visual. Imagina isso, a época que não está seco, que está verdinho, né? Um visual assim, top demais, né? Então, se esse fosse meu ali, eu fazia um deck de madeira ali. Olha o solzão aí. Aqui é a estrada, né? Olha a cordilheira de montanha lá no horizonte, ó. Ó. Muito bonito, né? Esses lugares altos, né, pessoal? Esses lugares altos. Você vê em cada alto de morro um pouquinho de mata, tá vendo? Aqui, ali, ali. Porque hoje a lei obriga a propriedade a deixar um percentual, tá vendo aqui, ó, um percentualzinho de mata nativa, né? É pouco, mas já ajuda, né, pessoal? Você vê que lá tudo tem um pouquinho, porque senão já tinha virado tudo o pasto de gado, tá vendo lá? Um pouquinho, um pouquinho. O nosso aqui, esse aqui pertence também ao nosso loteamento, tá vendo aqui, ó? Ficou uma mata que sobe ali pra cima e menduca de cá. Então, tem um percentual, né? Então, toda propriedade tem que deixar um percentual de mata, né? Apesar de ser pouca, né, pessoal? Bem pouca, mas... E aí, todo mundo deixa lá no alto, né, pessoal? O que é menos acessível mesmo, né? Então, deixa lá. É isso aí. Então, agora nós vamos descer. Daqui a pouco, nós vamos fazer, mostrar outros visuais, outras fotos dali. Então, pessoal, estamos descendo agora, na cena descida, né? Agora, isso aqui com chuva não sobe, né, galera? Não tem jeito de a pessoa subir. A pessoa aqui tinha que ter dinheiro, porque dá uns 200 metros ou mais. Mais de 200 metros, a pessoa tinha que ensaibrar isso tudo, ou concretar, né? É um pouco inviável. Só que se a pessoa tiver muita grana. Tem um sítio fazendo aqui pra frente, que o pessoal, o cara tem uma subida assim, mas é menor. Fomiga, cortadeira, tudo quanto é lá. É um pouco menor a subida, mas é um alto também. Estão fazendo a casa no alto, aí o rapaz calçou tudo de bloquete, fez meio fio com as laterais, com aquela calha, ó, mais com meio cortadeira, com aquela calha de chuva, ficou um luxo. Mas aí a pessoa tem, né? E também não é esse tamanho aqui, sei lá, de 200 metros, 250 metros. É uma rua aí de uns, acredito que uns 100 metros, no máximo, né? Então, menos da metade disso aqui, né? Aqui é bem caro, né? Mas é bom, o visual, chega aqui em cima, vale a pena. A pessoa aqui, tem que ter um carro 4x4, né? Um carro com tração nas quatro rodas, e manter a manutenção da estrada, ensaibrar nos pontos piores, e carro 4x4, porque carro, tração dianteira aqui, até no seco, sobe, mas é difícil, né? Se tiver que subir pesado, não sobe, se tiver que estar cheio de gente, também às vezes não sobe, né? Se tiver que subir com uma carretinha com muito peso, também é complicado, né? Os carros, antigamente, a tração traseira, era mais fácil a tração traseira, né? Agora não. Então, é difícil mesmo. O fundo da nossa chacrinha lá, isso aqui é um abismo aqui, tá? E o que acontece, pessoal? A casa dele é lá em cima, e ele tá vendo que tem uma fiação, um postezinho? Ele puxa a água, o poço dele é lá embaixo, o pessoal, bem lá, então, a bomba tem que ter muita força mesmo, né? Pra puxar a água, lá pra caixar a água da casa dele, lá de baixo, dos fundos do nosso terreno lá, que foi feito o poço, né? Ah lá, nosso carro tá lá, deixa eu puxar um zoom aqui pra vocês verem, Tá vendo ali, ó? Nós já deixamos a área verde no meio do nada ali, tem uma área verde nossa ali, tá vendo? Show de bola, né? A gente dá pra ver a laje, como é que tá, né? Show de bola, agora que cavalo do nosso vizinho, acho que ele trocou ele num outro, lembra que ficava andando aqui do lado, do passo? Agora tá com aquele outro cavalo ali, que cavalo, parece que é uma raça melhor, eu estive olhando hoje. Que lindo esse pôr do sol, meus amigos, fala a verdade, olha que coisa mais linda esse pôr do sol, né? Show, né? Vamos nesse adecido, o pessoal já tá lá na frente, não me esperaram, mas vamos lá, olha lá, lindo pôr do sol, né? O pessoal tá lá na frente. Aqui, pessoal, tem um terreno, ó, quase que eu fui pro chão, tem um terreno aqui, dá pra fazer uma casa aqui, né, pessoal? Se você parar, subir, dá pra fazer uma casa aqui, esse canto aqui, cabe uma casa aqui, dois quartos, sala, cozinha, dá? Né, amor? Dá pra fazer uma casa aqui, dois quartos, sala, cozinha, daqui pra lá, é menos um morro pra subir, né? Olha lá a estrada. Só que a chuva vai detonando, né, pessoal? E o cano dele que tá aparecendo aqui, ó, depois resseca tudo, né? Tem que enterrar direitinho, né, pessoal? Tá vendo, pessoal? Dá buraco, tem que ter um pouco de manutenção na estrada, né? Isso gasta, né? Isso tudo é gasto aqui, que tem. Olha lá, nós estamos iniciando a descida aqui, tá quase seca a lagoa, tá vendo? Aquilo que tem ali não é terra, isso tudo que você tá vendo aqui, ó, ó, você tá vendo aqui, ó, é uma ilha onde os frangos d'água ficam, é um mato que cresceu, tá? Deixa eu tentar puxar o zoom aqui, aqui, ó, isso aqui não é terra, isso aqui, ó, isso aqui é um mato que cresceu por cima da água, tá? Lá na frente também aqui, é mato que cresceu por cima, tá vendo? Que os frangos d'água criam, choca ali, né? E a lagoa tá aí, ó, quase secando, ó o nosso galo lá, o Juninho lá, ó o nosso, ó o nosso galo lá, andando, o pompom tá no cantinho aqui, é o marreco de pompom aqui no cantinho, tá vendo ele aqui, ó, no cantinho do meu dedo aqui, ó, o galo tá lá pra frente um pouquinho, o galo tá aqui, tá vendo ali, tá o nosso cantinho ali, pessoal, ó, nós estamos com um pequeno oasis, no meio dessa, esse deserto aí, sem chuva, né galera? Deixa eu tentar diminuir isso aqui, tão difícil, a gente não tem uma câmera, dá zoom, zoom não volta, por que que celular é ruim assim, né pessoal? Tá vendo ali, essa seca toda, bem ou mal, tá vendo como que lá é fino, é 23 e meio de frente lá, o fundo aqui é 33 metros, pessoal, ó, aqui pra lá, tá vendo? É bicudo, tá vendo? No meio do terreno aqui na árvore, ele corre pra lá, agora essa lateral aqui, é 40 metros aqui, aqui é reto, tá vendo aí? Deixa eu tentar voltar mais um pouquinho, zoom, vamos ver se dá certo, opa, aí ó, aqui a nossa chacrinha, e vamos descer lá, aí pessoal, puxamos um aqui, a chacrinha aí, é só isso aí, nosso terreninho, né? Mas graças a Deus, a gente tá feliz, Deus deu esse sonho pra gente, aí, né? Já dá trabalho, mas a gente tem muito prazer, né? Nesse terreninho, olha lá, o galo tá ali, ó, olha o galo ali, olha o galo no meio do vídeo aí, né? Olha lá, olha o lugarzinho dos marrequinhos de pompom, e é isso aí, deixa eu voltar o zoom, esse terreninho, eles já estão lá na frente, galera, eu parei pra gravar, porque aqui tem uma vista boa, né? Aí, as vacas tão passando, tá vendo que as vacas passam dentro d'água ali? Como a lagoa baixou, a lagoa dá nível lá com aquela terra aqui, ó, baixou, e elas tão passando no seco ali, mas quando tem água, elas passam dentro d'água ali, né, pessoal? Venham mal, a gente tá cuidando aí, a grama lá, lastrando, né? E a gente tá tendo aí um pequeno paraíso no meio dessa imensidão de seca, que não chove, né? A gente vai cuidando, vai aguando, vai irrigando, né? E as nossas coqueiras, como é que tão crescendo, né? Já tão dando a sombra boa, então brevemente a gente vai estar com muita melhoria, muita coisa nova, animais novos, recintos novos, plantas novas, frutíferas novas estão para vir, obras, jardins, muita coisa nova vai vir, e tem talvez vai surgir mais novidade, uma novidade que vai surpreender, eu não sei ainda, não é certo, mas se surgir vai mudar totalmente o nosso sítio aqui, tá bom? Então segue a gente aí, valeu pessoal, Deus abençoe a vida de vocês aí, vou encerrado aqui de cima mesmo, obrigado por acompanhar esse vídeo, segue a gente, tem vídeo segunda, quarta e sexta, pessoal, oito da noite, domingo, quinze para as dez da manhã, são quatro vídeos por semana, um total aí de dezessete vídeos em média por mês, que o mês é mais de quatro semanas, dezessete vídeos por mês, dica de poda, adubação, pulverização, construção de chácara, tudo isso aí vocês vão estar acompanhando, e o nosso dia a dia, tá bom? Eu peço só um favor, não sai do vídeo sem deixar um comentário não, deixa um joinha, deixa um comentário, a gente faz com prazer, eu estou carregando esse tripé pesado aqui, para filmar para vocês, que eu quis mostrar para vocês, não tinha visto aqui do alto, e trouxe o tripé para não tremer tanto, pessoal, treme mais um pouco mesmo, se é no celular na mão, não tem jeito nem de ver, treme demais, mas deixa um comentário aí, o que você achou do visual, o que você achou da chacrinha, se está mal cuidada, dica, que acha que a gente devia fazer, mas deixa um comentário, eu prometo que eu vou ler o comentário de todo mundo, tá? Prometo de verdade, eu vou ler o comentário de todos vocês aí, obrigado, deixe que Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí, e fiquem todos com Deus, e fui! Tchau! Tchau! Tchau!